No Vale do Aço, um homem de 32 anos, ele foi preso por cometer um assalto em uma avenida de Patinga. Segundo a polícia, o criminoso utilizou uma réplica de pistola para render a vítima que trabalhava em uma loja. Ah, deixa eu chamar o Marcos Lessa para contar para a gente a informação. É, o sujeito está trabalhando na loja, o outro entra com a réplica. Mas quem é que vai saber se é réplica ou não? Né? Não pode reagir, né Marcos? Exato, Nico. Olha só, essa funcionária desta loja acionou a polícia militar e contou que esse indivíduo invadiu o estabelecimento com uma arma, né? Possivelmente uma arma de fogo. Esse indivíduo foi diretamente ao caixa onde essa funcionária estava e ameaçou essa mulher, né? Pedindo para que passasse todo o dinheiro que ali estava. Bom, essa funcionária com medo passou para esse indivíduo, né? Para esse autor a quantia de 20 reais entre moedas e também dinheiro. Após esse crime, após o assalto, o indivíduo, ele saiu do estabelecimento e as câmaras de segurança, né? De estabelecimentos ali da região registraram esse indivíduo. Por meio das características, né? Desse indivíduo foram repassadas para os militares que conseguiram localizar esse homem ali na região, nas imediações do bairro Betânia. Esse homem foi encontrado pouco tempo depois pela polícia. Ele foi abordado. Com ele foi encontrado uma maquineta de cartão e uma certa quantia em dinheiro. Ele disse que tentou sair de perto dos militares, tentou se esquivar ali daquele momento, mas os militares conseguiram abordá-lo, né? E conduzi-lo para a delegacia, onde lá deu mais esclarecimento sobre esse ocorrido, Niko. É, vai explicar, né? Como se tivesse o jeito de explicar, né? É, que coisa... Se tivesse o jeito de structures far, né?